Você turbeu teu coração E aí é de Deus também que vem Em a casa de mim Muitas moradas E se me morrer Os preparo lugar Vem outra vez Os tomaré A mim mesmo para quê? Onde eu estaria? Onde eu estaria? Onde eu estaria? Onde eu estaria? Aí está o poder de Deus, irmã Aí está o poder de Deus E aí? E aí? E aí? Onde eu estaria? Não se turbe teu coração E aí? E aí? Também que vem Em a casa de mim Muitas moradas E aí? 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto